Coitado do Zé Marreiro que já foi bom boiadeiro e agora não é mais nada Hoje vive aborrecido no seu rancho escondido lá bem longe das boiada Vou contar o seu passado, esse moço era casado com uma linda caboclinha A cabocla era um amor e mais linda que uma flor se chamava Mariquinha Ele transportava gado de Goiás pra outro estado, demorava pra voltar Mas também quando voltava, já de longe ele tocava o berrante pra avisar Ela conhecia o toque, sem fazer nenhum retoque, dava um pulo noizante E alegre ela corria, para o lado que se ouvia, o chamado do verão Recorrendo em desparada, pra alcançar ele na estrada E tamanha ansiedade Dava um bote que nem louca, pra beijar ele na boca, na loucura da saudade Reuni ele chegando e o berrante arreplicando e jamais foi atendido Apareceu uma vizinha e contou que a mariquinha já então tinha morrido Foi assim que ele sumiu, nunca mais ele se riu, desceria por diante Ainda guardo na memória, não esqueço a história do silêncio do berrante